Oh my God Aí eu falei Ir mais alto nas montanhas Só a cruz de Jesus Palavra da fé Meu divino Jesus Was me hurt no play Vou traduzir A coisa mais rara É difícil de ver É a flor da orquídea É difícil de ver Mas através da minha coragem Eu armo minha corda Através dos meus amigos Eu chego até a você All my life All my life With no gas Fingendo no Entra a parte de olhando Stabilia Every telefonia O That was I don't miss But I want these girls I don't miss But I love My heart With no gas Selva Brasil Agora vai, outra aqui